bom dia pessoal bom dia rapaziada galera sei eu tô mostrando aqui pra vocês vim fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês a nova ração que eu comprei pra safira tá dando a origens pra ela mas eu senti que a origens não está satisfazendo ela não eu comprei uma outra que eu vou mostrar pra vocês vamos ver se a safira vai vai se agradar dela olha aqui quietinha perto do saco doida pra pegar a ração que eu comprei rapaziada fino trato natura zero adição de antioxidantes artificiais sem corante sem transgênico top tem ômega 3 ômega 6 para cães adultos de raças grande né aqui ó porém a energia metabolizada dela rapaziada é 3850 porém eu achei o grão muito pequenininho muito pequeno não né razoável a safira doidinha já não é e é safira gostou em vou ver se eu ponho aqui na bacia para ver se ela come e aqui rapaziada ó coloquei um pouquinho aqui ó do prato para ver como que ela tá doidinha para pegar a safira fica aí hein parece que ela gostou e vamos ver como que ela vai se dar com essa ração vem pode vir pode ir safira aí gostou rapaziada só que ó vou falar o grãozinho dela tem um cheiro forte cheiro bom é 15 kg beleza eu vou ver como que ela vai se portar com essa ração aí eu volto falar para vocês aí aqui beleza fica com ela ali ó detonando a vasilha ali ó a gorda né nina não é valeu rapaziada um abraço e depois eu volto falar para vocês aí sobre ração lembrando é uma super prêmio rapaziada né energia metabolizada 3850 energia dela e tem maçã tem coco tem frango tem salmão tem batata doce já é uma ração completa né bem completa beleza valeu rapaziada um abraço fique todos com deus e até o próximo vídeo ó 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